olá amigos esse homem da arena estamos de volta com o episódio número 31 eu sou o leo cuba eu sou o miguel cavalcanti e hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui luísa alberto marinho é prazer ter você com a gente a gente é obrigado a ligar o leo por convite luís conta um pouco aí da sua história profissional da sua experiência como é que se descreve no estilo twitter assim carioca rubro negro publicitário comecei minha carreira como trabalhando em agência de publicidade no rio de janeiro na época que o rio de janeiro ainda tinha boas contas boas agências grandes profissionais não é que não tenha hoje bons profissionais mas o mercado ficou esvaziado muita conta a gente veio para cá para são paulo trabalhei em agências como a jwt trabalhei como na dpz trabalhei na omar pvdo e em 1990 eu também sempre dei aula sempre gostei de dar aula eu gostei de de distribuir compartilhar conhecimento e um dia estava como professor de um curso de propaganda e promoção e merchandising da fgb lá no rio e na saída um sujeito veio falar comigo disse assim eu sou superintendente de um shopping center quer marcar uma reunião contigo que é isso isso foi em 90 e eu disse opa ganhei uma conta né mas não o que ele queria me contratar como gerente de marketing daquele shopping entrei em shopping center em niterói no rio de janeiro depois eu fui para brasília no parque shopping de brasília voltei para o fashion mall no rio de janeiro fui para o barra shopping também no rio e em 1998 então fui convidado para ser diretor nacional de marketing de uma rede de shopping centers que tinha shopping de manaus até porto alegre foi um tempo muito rico foi um tempo muito interessante passava metade da minha do meu mês viajando eu diria vocês que naquela época era mais negócio roubar o meu cartão de milhagem do que meu cartão de crédito teve dia que eu acordei um dia esse literal acordei em porto alegre passei o dia trabalhando em brasília e dormi em manaus isso é uma coisa assim para aproveitar a viagem então temperatura variação variação terrível né e em 2001 então montei a minha própria empresa brand works para prestar serviços é de marketing para shopping e também para varejo de lá para cá o mercado cresceu muito hoje eu tô bem focado no mercado de shopping centers é inclusive esse ano agora em maio eu fiz uma associação a minha brand works se juntou com a gol verde souza que é uma grande empresa de consultoria de varejo e criamos juntos a gsbw estamos aí para atender shopping centers não só no brasil mas em toda a américa do sul e américa latina também e onde é que entra essa história assim também que muita gente conhece como um colunista e jornalista enfim criando muito conteúdo em vários veículos né léo isso vem da minha da minha paixão por compartilhar conhecimento né é interessante porque é todo mundo diz que informação é poder né e no passado de fato quem detinha informação de tinha o poder mas eu acho que de uma maneira meio visionária não é é de uma hora que deu certo né é eu sempre acreditei que é no não tinha o poder a quem tinha a maior quem detinha a informação e sim quem conseguia compartilhar a informação e você veja que hoje é isso mesmo né quer dizer tem poder que tem maior número de seguidores de fãs ou seja hoje em dia o princípio é o mesmo né o princípio é o mesmo e e a informação em si não adianta você deter essa informação porque ela vai ser pública em cinco minutos então de fato hoje informação é poder mas não guardar para você e sim compartilhar isso é poder e eu sim mas eu sempre acreditei nisso mais por religião do que por outra coisa qualquer talvez por vaidade então eu sempre dei aula sempre gostei de escrever e e surgiu né junto com a com o início primórdio da internet surgiu no rio de janeiro um bbs bbs chamado blubus que era um bbs justamente o bbs e aí os publicitários do rio trocavam informações ali já comandado pelo esse sim um visionário julho hongria e e quando a internet começou a se espalhar é um blubus virou um site na internet e o julho me convidou para ser um colunista é regular eu era o cara das terças-feiras tinha um um colunista por semana eu era o cara das terças-feiras e aí aí a coisa foi vindo porque o paulo lima da trip era leitor do blubus me convidou para escrever escrever na revista trip mas eu escrevi alguns artigos na trip logo terei colunista da revista de bordo da gol linhas aéreas o que eu fiz por 10 anos entreguei agora de semana minha última coluna na gol religiosamente todo mês todo mês todo mês o blubus foi convidado quando a a band newsfm surgiu há sete anos praticamente o blubus foi convidado para ter uma coluna no na rádio mas eu não fui o escolhido para poder é produzir a coluna foi a fernanda romano aliás fantástica a gente está na naked né que eu estava mas mas naquela época ela já estava na dm9 e quando ela foi para os estados unidos né ela não tinha mais condição de 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 liderar o o boletim lá da rádio que era diário aí lá fui eu para rádio e me apaixonei por rádio fiquei fazendo boletins diários e mais cobertura de cana e cobertura de nrf de todos os eventos que eu ia gravava e fazia ao vivo e comecei 6 anos fazendo boletim na band newsfm até dezembro do ano passado aí no meio disso tudo o cara que nos levou para para a band news foi para a gazeta mercantil e eu lá fui eu abrir uma coluna semanal na gazeta mercantil a gazeta mercantil fechou né e aí é pouco depois eu fui convidado para ter uma coluna no jornal metro que também era do grupo bandeirantes de comunicação então quer dizer band news metro e no meio disso tudo também um outro leitor de blubans me chamou para escrever uma coluna mensal na revista vida simples de editora abril então tinha uma época que eu escrevia simplesmente na vida simples na vida de borda gol na band newsfm no jornal metro e do blubans a minha vida não era nada simples não tava e eu era só isso né a brand works por trás também exatamente e aí até que o ano passado aconteceu uma coisa muito interessante é tem um prêmio um prêmio muito respeitado por jornalistas chamado prêmio comunique-se é que é do portal é que é do portal é de fato ali quando você vai para a entrega do prêmio você vê ali a nata do jornalismo tá lá todo mundo né você é cumprimentado pelo Cid Moreira né você encontra ali o Boi Chapa você fala ali com o Noblá se encontra com o Anselmo todo mundo lá e no ano passado deu uma zebra rapaz concorrendo com a Regina Augusto que é editora do Meio Mensagem né e com a Marily Ribeiro que na época era a jornalista de propaganda e marketing do Estadão ganhei eu o prêmio comunique-se aí comecei a pensar naquilo eu acho melhor sair por cima consagração total né então eu fui eleito no ano passado e é um prêmio que as pessoas escrevem votam pela internet é um prêmio que né vota jornalista vota assessor de imprensa vota né o mercado que vota né é importante no trade né do jornalismo é o mais respeitado e aí eu falei assim ó bom momento para pendurar a caneta que bom e aí então eu fui lá aos poucos fui saindo sair da Vida Simples primeiro saí em dezembro da Band News FM em fevereiro saída do Jornal Metro agora tô saindo da Vitebora da Gol só vou ficar com o Blue Bus porque o Blue Bus não tem jeito né é uma coisa de você escreve mais uma vez por semana não tenho na verdade no Blue Bus agora não tem mais periodicidade eu escrevo quando tem um assunto bacana e tal eu tenho muita liberdade hoje mas uma coisa muito legal assim que a gente fala na internet é um tema que surgiu acho que tem com esse nome tem pouco tempo que é o inbound marketing né que você marketing de conteúdo né você promover conteúdo você escrever você fazer conteúdo e com isso você ganha reputação você ganha credibilidade aí você vai vender de uma forma automática os seus serviços produtos você faz isso há muito tempo antes de existir o termo hoje o que você faria de diferente se você fosse começar a fazer isso no mundo atual da internet o que sugestão você daria para quem está começando e quer fazer embalde marketing primeira coisa quer dizer embalde marketing não é a mesma coisa que clipagem né eu vejo hoje tanta gente que pega uma notícia e reproduz tem gente que pega a minha notícia e reproduz nem dá crédito eu fico maluco com isso eu fico assim é sabe isso é tão é tão incorreto isso é tão desonesto né e as pessoas fazem isso direto é tão fácil de descobrir também né também né às vezes nem tanto porque né mas então a primeira coisa é a seguinte para você ter reputação é preciso você entender não é não é só o cara que reproduz informação porque a informação tá aí uma ação tá abundante né importante é você fazer uma curadoria da informação e interpretá-la a luz do seu negócio quando eu dou uma notícia eu sempre comento ela a luz do meu negócio olha saiu uma um resultado do varejo das vendas do varejo isso significa que os varejistas estão bombando e que o shopping vão continuar expandindo na verdade o que as pessoas querem saber o seguinte e aí né isso é bom ou ruim é com a interpretação e aí né então é o bacana é você ser honesto você ser é botar o seu toque pessoal seu comentário se você é autêntico se você não tem é é é uma formação suficiente para poder comentar do ponto de vista de das repercussões disso para um negócio é comenta sobre a sua vida né olha por exemplo saiu outra do outro dia de uma notícia lá né comentei uma notícia saiu uma pesquisa dizendo que mulheres manobram melhor que os homens eu fui obrigado a comentar me surpreendeu a gente se expõe inclusive porque pode ser interpretado como um comentário machista mas me surpreendeu isso qualquer pessoa poderia comentar porque é uma experiência na gente se você só dá notícia está clipando mas você faz um comentário olha poxa isso me surpreendeu ou eu sempre soube né o seu comentário nesse caso deve ter gerado uma repercussão nem tanto viu tem uns que geram mais esse eu esperava que tivesse gerado né agora tem coisa tem cumbucas que eu não meto a mão e são duas né uma é o do esporte né eu sou flamengo fanático adoro futebol mas toda vez que eu me meto a falar alguma coisa sobre futebol não dá é não é racional as pessoas é é se relacionam com seus times com futebol de uma forma apaixonada então não é bom misturar essas duas coisas e a outra é política agora mesmo tava religião até você fala ah religião é mas não política e futebol são mais graves eu tava agora lá em canne no festival de canne e aí eu vi um comentário sobre a história da renúncia da 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 erondina a serviço do do maluf e tal e eu vi um comentário mas tão apaixonado tão é é tendencioso por um lado de um de uma pessoa que eu respeito mas que é é de fato é é um militante muito apaixonado e eu não eu não me contive né eu eu li três vezes na quarta eu comentei né eu lá sentado no palácio festivais vendo palestra e não aguentei fiz um comentário no 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 facebook me arrependi me arrependi não porque tenha surgido muita coisa e tal mas porque né perdi um amigo não perdi amigo não mas porque é não é possível você sustentar uma uma conversa um diálogo uma argumentação é é não é uma troca de opiniões né quando você não tem uma troca de opiniões são 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 visões apaixonadas que não que não admitem nenhum tipo de de né de contestação é melhor você não entrar nessa discussão então o futebol de um lado é a política de outro é tangenciam áreas e que é melhor você não 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 se ganha não você não tem como você é seguir a razoabilidade da coisa mas eu acho muito bacana que as pessoas estejam cada vez com ferramentas mais fáceis de você compartilhar informação esse é bacana pra burro seja seja você mesmo comente né coloque você naquela naquele comentário pode ser do ponto de vista profissional ou pessoal olha é o shopping tal foi interditado puxa que pena eu sempre achei simpático é legal pronto bacana né só repetir a notícia que eu vejo muita gente fazer é até pretencioso marinho voltando pro pra negócios shopping center né que a sua grande especialidade não sei se pode falar que é paixão também é o que que do quando de quando você entrou no mercado né como lá gerente de marketing do primeiro shopping center para agora o que que você vê de evolução principalmente no brasil no mundo que mudou né brasil com classe c o que está acontecendo né primeiro léo eu quero fazer uma observação que tem a ver com essa coisa de é é mundo dos negócios empreendedorismo é minha paixão porque se não fosse eu não trabalhava nisso eu sou um cara apaixonado eu se eu não faço com paixão eu não faço não faço eu sou terrivelmente ainda bem que eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer mas eu fui eu ia fazer engenharia eu fui salvo por um professor que me me tirou dessa vida porque eu ia cair monte de prédios eu ia ser infeliz toda a vida eu só sei fazer as coisas pelas quais eu sou apaixonado primeira só uma observação né e shopping é uma maravilha né depois que eu fui trabalhar em shopping primeiro que eu trabalho é onde os outros se divertem né eu tenho alguma alguma similaridade com ginecologistas então é muito legal o shopping ele começou no brasil como um templo de consumo e quando o shopping surgiu no brasil olha só que interessante os mais velhos que estão assistindo aí vão lembrar era um caixote de cimento não tinha luz natural nem tinha janela o cara pediu o tempo, a contagem do tempo né exatamente para o cara não saber se era dia ou se era noite tipo o cassino né tipo o cassino não podia ter relógio né o shopping era escuro porque quem brilhavam eram as vitrines era a teoria da mosca né quer dizer nós éramos atraídos pela luz para as vitrines as escaras rolantes e toda a arquitetura era feita para que a gente caminhasse na maior quantidade de vitrines possíveis isso mudou muito né isso mudou muito porque no Brasil e no mundo todo né o shopping ele tá substituindo o ambiente urbano a rua isso é muito gostoso isso é ruim de um lado para o lojista porque quem vai no shopping não vai para comprar mas é bom por outro porque amplia enormemente o público do shopping né e as pessoas tem milhares de motivos para ir no shopping com o passar do tempo a quantidade de pessoas que vai no shopping e compra diminuiu? diminuiu a conversão mas tem outras coisas para fazer as pessoas comem tem ideia tem um fluxo violento de gente no horário de almoço no shopping né por exemplo década de 80 houve um congresso de shopping centers no Rio de Janeiro onde a grande discussão era se o shopping deveria ou não deveria ter cinema porque a corrente que achava que não devia ter cinema né julgava que as pessoas vão passar duas horas dentro do cinema vão ocupar vagas de estacionamento e não vão comprar nada tem duas horas que está comprando nada né muito bom porque era um tempo de consumo a própria noção de consumo se ampliou muito né então o shopping hoje ele é aquilo que eu chamo do terceiro lugar que é uma teoria muito interessante de um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg que foi abraçada por um outro cara que eu sou fã dele chamado Howard Schultz da Starbucks né mas o conceito não é do Howard o conceito é do Ray Oldenburg que escreveu um livro chamado The Great Good Place você entra na Amazon e se encontra é um livro muito interessante para quem trabalha com shopping com restaurante com área de lazer porque ele fala do terceiro lugar o primeiro lugar é a sua casa o segundo lugar é o seu trabalho e o terceiro lugar é o lugar onde você tem encontros sociais para você poder se inspirar conversar no passado era um parque uma praia e que hoje muitas vezes é o shopping e é o shopping em função do caos urbano do clima da insegurança do estacionamento do trânsito tem muita tem uma garotada que cresceu em shopping porque era o único lugar que os pais deixavam ir com os amigos sozinhos para a rua você não vai para o cinema sozinho para o shopping você vai deixava a garotada no shopping e pegava depois e ali estava seguro então o shopping mudou muito de conceito o shopping hoje ele é um lugar muito mais que um lugar de comprar é um lugar ponto e por isso mesmo ele está mudando inclusive o mix além do cinema hoje você tem não só fast food tem gastronomia eu assisti uma conferência de shopping agora em Las Vegas em maio e eu vi uma frase deliciosa falava assim os shoppings precisam ter fast food, slow food and fine food uma boa comida né o restaurante rápido você está lá come sanduíche a comida lenta é aquela que você senta vai no buffet e tal se serve e a comida boa é aquela que você vai para o jantar com os amigos jantar de negócios então o shopping está ampliando muito mais serviços mais conveniência mais lazer mais restaurantes mais nas lojas mais experiência do que propriamente mais do que consumo dentro da própria loja né tem algum tipo de loja que você já vê fora do Brasil que aqui no Brasil ainda não tem? há um monte e elas estão fazendo fila para entrar isso os shoppings brasileiros vão mudar a cara em 5 anos em 5 anos fazer aqui Apple, Abercrombie, Cheesecake Factory todas essas está todo mundo fazendo fila para vir para o Brasil é muito interessante isso você vê o sucesso que está fazendo agora a Sephora no shopping JK em Guatemala aqui em São Paulo tinha fila isso aqui tem um monte de marcas próprias da Sephora que ninguém conhece um monte de perfume que você encontra em outras lojas pelo mesmo preço mas é a Sephora com a mesma cara que tem lá fora e tal então nós ainda temos uma paixão pelas lojas internacionais e essas lojas internacionais estão apaixonadas por nós por interesse não tem mais mercado está estagnado nos EUA está vindo para cá sem dúvida a Europa está quebrada e marcas que o brasileiro conhece porque viaja né exatamente então nós vamos ver sim marcas internacionais chegando no Brasil e a gente vai vai ver uma mudança muito grande no varejo brasileiro e me preocupa muito viu Léo é o que vai acontecer com o pequeno lojista o pequeno lojista brasileiro ele não está preparado para esse momento ninguém defende esse cara esse cara é o cara que paga aluguel cheio no shopping é o cara que contrata a gente e tal mas é o cara tem menos poder de rede tem menos poder de rede de negociação de informação realmente me preocupa muito porque a enorme maioria dos varejistas brasileiros são de pequeno porte tem muito pouca gente fazendo algo por eles isso é interessante tem alguma rede brasileira alguma marca brasileira que você acha que é dá para fazer bonito em qualquer lugar no mundo tem tem sim e tem marcas já fazendo gente eu estava outro dia ouvindo o Ricardo Amorim né fui fazer um evento lá em Mato Grosso do Sul e ele falava antes de mim faço muita palestra faço palestra pelo Brasil inteiro faço palestra na América Latina inteira eu adoro compartilhar informação conhecimento adoro fazer palestra adoro faço muito e o Ricardo fez antes de mim e ele dizia isso olha só você vai nos Estados Unidos a cerveja mais vendida nos Estados Unidos hoje é brasileira né o Burger King está na mão dos brasileiros se bem que hoje em dia se você falar de cerveja brasileira lá fora quase todas já são né porque então está em breve está comprando tudo né exatamente então e tem marcas que podem viajar tranquilamente algumas já começaram a viajar é que nós estamos vivendo nesse momento o mesmo que os americanos viviam há 10 anos ou seja o mercado brasileiro é tão mais interessante do que os mercados americanos europeus que não faz sentido nenhum você hoje focar atacar aqui né claro focar em internacionalização sim você tem que ocupar espaço aqui dentro e tem espaço para ocupar então nós vamos ver ainda uma 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 viagem de algumas marcas para fora mas hoje a briga é aqui dentro briga boa eu queria explorar um pouquinho o que a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação o nosso esquenta que a gente sempre faz com os convidados né que falando sobre shopping e a gente estava conversando sobre a quantidade de novos shoppings cada vez seja para alto luxo ou não né e você falando muito assim de que a visão às vezes do comerciante agora com a nova classe C vai todo mundo para o shopping vai todo mundo consumir com a classe B e a classe A né eu queria que você falasse um pouco sobre isso olha tem um um verso né que é tão verdadeiro o Brasil não conhece o Brasil né gente faz sentido né que os shopping centers sempre tivessem vendido para a classe A e B especialmente A, B1 né uma pesquisa porque era os únicos que tinham condição de comprar nos shopping centers uma pesquisa feita pela associação brasileira de shopping centers há 6 anos mostrou que 79% dos frequentadores de shopping no Brasil pertenciam às classes A e B ou seja 80% 79% é 8 em cada 10 8 em cada 10 8 em cada 10 fazia todo sentido do mundo né há 6 anos há 6 anos não faz tanto tempo assim né mas olha só né vamos lembrar que em 2005 há 7 anos portanto né a classe A e B era 15% da população brasileira 51% da população brasileira apetecia à classe D e E 51% isso caiu para 25 isso caiu para 25 isso caiu para 25 a classe D e E a classe A e B cresceu de 15 para 25 também cresceu mas o grande crescimento de verdade aconteceu na classe C uma classe que sempre foi rejeitada pelo shopping centers por uma questão econômica não tinha dinheiro para comprar no shopping o shopping nunca trabalhou essa classe social o que muita gente desconhece ignora é que esta classe C não tem a ambição com um pouco mais de dinheiro no bolso de virar uma classe A muita gente acha usa o tal do aspiracional de uma maneira equivocada ah mas a classe C quando crescer ele aspira a ser a classe A negativo nós estamos tirando do forno uma pesquisa que vai ser apresentada aqui em São Paulo num evento chamado Fórum de Varejo da América Latina que mostra o contrário a maior parte dos consumidores de classe média dessa nova classe média quer comprar mais mas não vai trocar de loja quer comprar mais mas não vai trocar de bairro essa pesquisa mostra que apenas 24% dos consumidores dessa nova classe média preferem comprar em shopping não foi feito para eles a ideia o conceito do shopping cresceu em torno da elite se não é um lugar para mim que vou fazer lá eu não vou encontrar meus amigos não vou encontrar as minhas marcas não vou encontrar serviços para mim o ambiente não me agrada é sofisticado demais por que vou eu nesse lugar? então existe um grande desafio dos shopping centers que estão hoje numa fase de grande expansão de tentar revisitar o seu conceito porque não tem como expandir sem falar com esse povo esse povo hoje não está nem um povo disposto a ir no shopping center o nosso saudoso e genial Joãozinho Trinta dizia quem gosta de luxo intelectual quem gosta de miséria intelectual pobre gosta de luxo mas o que as pessoas não entendem é que existe um luxo meio de Brasil um luxo popular brasileiro e isso a qualidade é diferente para cada um e a ideia de luxo é diferente de um para o outro e a gente na nossa soberba a gente está aqui sentado aqui nas nossas poltronas de couro comandando campanhas publicitárias desenvolvendo shoppings novos e tal ficamos nos apegamos a ideia de que a classe média brasileira como quer ser igual a classe rica assim que tiver um pouquinho mais de dinheiro vai entupir o shopping estado de jardim sim um empreendedor que está vendo isso que você está falando qual que é? o que o cara pode tirar disso? que é preciso revisitar suas estratégias para esse novo Brasil é preciso aprender você tem ideia? isso é uma coisa espantosa quando a nova classe média começou a surgir as grandes empresas começaram a fazer pesquisas para conhecer esse fenômeno da classe C e começaram a contratar pesquisas aos institutos de pesquisa para fazer pesquisas etnográficas ou seja, visitar os lugares as pessoas moravam teve diretor de marketing de empresa visitando residências, botecos tem isso sabe como se chamavam essas pesquisas? é sério safari é sério eu acho que eu já ouvi esse termo em nome dessas empresas de pesquisa é sério outro dia eu estava conversando alguns anos eu estava conversando com um cara que era diretor de marketing de uma cervejaria e ele disse assim olha eu fui na periferia para entender por que eu não conseguia vender aquelas embalagens de six pack de cerveja até que eu vi o cara saindo do supermercado local né cheio de sacola na mão para entrar no ônibus para ir para casa claro para botar abaixo do braço cerveja não o cara não o cara não vai de carro o cara não vai de carro fazer compra né e aí os caras falavam assim e aí nas quartas-feiras tinha um pico de venda de cerveja gelada no supermercado futebol o dia do futebol como a geladeira do cara não gelava só conservava ele tinha que ir no supermercado comprar cerveja já na temperatura tem que entender esse consumidor é diferente é um bicho diferente é uma vida diferente é claro que de lá para cá muita coisa mudou a geladeira já gela porque ele conseguiu comprar a prazo né na casa da Bahia no Magazine Luiza e lá vamos nós e tal mas nós não podemos olhar esse consumidor com os nossos olhos essas pessoas não tem as mesmas referências culturais que a gente não viram nossos filmes não foram nos museus não conheceram os lugares que nós conhecemos conhecem outras referências eu acho que tem um dado interessante que é olhar o que a a TV Globo fez né na sua trajetória em busca do entendimento desse novo consumidor porque do sushi do Faustão até a vinda Brasil foi uma longa trajetória né até entender de fato o que era falar com o consumidor popular hoje ela consegue né e coloca a família atrapalhada do jogador Tufão o ex-jogador Tufão para trazer empreguetes na 917 e aí ela consegue de alguma maneira capturar não só a atenção dessa nova classe média como de todo mundo porque ali tem verdade então é isso é olhar para esse consumidor para a verdade dele não pela ótica pela sua ótica cultural Marinho depois dessa aula de varejo GSBW o que que traz com essa fusão essa nova forma aí do seu negócio o que que você pode falar um pouco olha a GSBW é uma ampliação do nosso negócio a gente tem uma vasta experiência em shopping center e agora a gente se juntou com a Gouveia de Sousa BW de Brandowox GS de Gouveia de Sousa então a gente ampliou nosso portfólio de produtos hoje a gente oferece pesquisas viagens de estudos para poder conhecer shoppings lá fora eventos sobre o shopping center consultoria planejamento estamos fazendo uma grande oferta de produtos porque eu acho que o momento é esse o momento é de pensar fora da caixa chega de sortear carro no dia dos pais e das mães isso não funciona isso é a zona do conforto do shopping center está tudo igual tudo igual e não traz mais resultados as pesquisas confirmam isso então nós estamos aí para trazer novas soluções para esse mercado agora implantar o novo dar um trabalho é bacana é muito gostoso muito legal Fala uma coisa que dica que aprendizado que você compartilha dessa sua trajetória como empreendedor aí desde 2001 que você montou a Brandworks é isso? quanto ao principal aprendizado assim que você traz disso? todo mundo que conversa comigo diz assim você é apaixonado por esse negócio você é apaixonado por shopping apaixonado por informação apaixonado por compartilhar informação e pessoas que estão do lado de pessoas assim que são inspiradoras e ao mesmo tempo que inspiram confiança também eu acho que a a maior se eu pudesse imagina que pretensão dar algum conselho seria isso quer dizer a paixão é de fato a maior o maior sabe o maior diferencial que você pode ter na sua carreira como profissional como a sua empresa tem pessoas apaixonadas também pelo que você faz se a pessoa não gosta daquilo deixa ela buscar o caminho dela né é bacana e tal nem todo mundo é igual mas a palavra paixão é muito importante e a palavra conhecimento eu adoro compartilhar conhecimento adoro buscar conhecimento novo é muito bacana quando você aprende uma coisa nova né eu adoro aprender e adoro também compartilhar você é um grande leitor inclusive ele tinha as famosas listas de livros no final do ano que ele indicava os melhores livros do ano é o que que é o grande livro que você leu recente assim olha na verdade depois que a minha filha Carolina que é uma outra paixão enorme na minha vida nasceu eu passei a ler muito menos nesse momento estou lendo um livro muito interessante do Charles Duyck chamado O Poder do Hábito The Power of Habit esse é muito legal eu li eu li também é muito bacana é muito bom estou no meio dele está muito legal é só que a história do Phelps que ele conta no livro falhou dessa olimpíada aí não vai a pena é muito bom ele inclusive foi um dos palestrantes do SXSW que é um dos grandes eventos agora que que inspiram muito a gente então estou lendo esse livro é mas eu diria a você que alguns livros marcaram a minha vida é um deles foi Posicionamento do Always Jack Trow que todo mundo lê hoje na escola de comunicação e marketing teve um livro que mudou muito a minha vida é também que foi a grande virada do marketing do do é esqueci o nome dele cristã esse eu não conheço mas o o a gente coloca nos créditos o the great marketing turnaround também dos anos 90 e eu adoro adoro o tipping point do Malcolm Gladwell eu estive com ele agora há pouco em Las Vegas o cara é um contador de história maravilhoso diz que ele é um palestrante ele não usa um slide ele não usa slide vai no story tag e dizem que aquilo é totalmente memorizado impressionante treinado treinado tipo Steve Jobs ele é muito bom ele é muito bom adoro o Malcolm Gladwell adoro o Barry Schwartz outro livro dele um outro livro que marcou muito foi esse o Paradoxo da Escolha o Paradoxo of Choice eu acho que é o seguinte que estão todas na mesma linha de comportamento cognição enfim eu acho que quando a gente entende as pessoas eu gosto de gente quando a gente entende as pessoas a gente consegue vender para elas a gente consegue se comunicar com elas e entender essa ciência por trás que esse pessoal todo escreve de uma forma tão bacana em todos esses livros que você falou o próprio Lindstrom que escreveu bons livros sobre esse assunto eu gosto disso muito bom Marinho eu te queria agradecer a sua presença obrigado pela aula acho que muita informação bacana até um pouco a gente fala muito com empreendedores internet publicitários mídia e tal e acho que é um esse é um conteúdo muito muito bacana é diferente para todo o nosso público e shopping acho que é uma coisa interessante que está em grande crescimento acho que entender de shopping acho que é relevante até para quem não vem do shopping todo mundo consome shopping então tá bom obrigado e a gente volta no próximo episódio do Made Arena até mais obrigado obrigado